Aleluia Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam convosco, vamos meditar hoje o Evangelho de João, capítulo 21, versículos de 1 a 14 que nos diz, naquele tempo Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberídez a aparição foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia os filhos de Zebedeu e os outros dois discípulos de Jesus Simão Pedro disse a eles, eu vou pescar eles disseram, também vamos contigo saíram e entraram na barca mas não pescaram nada naquela noite já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem mas os discípulos não sabiam quem era Jesus que era Jesus então Jesus disse, moços tem-lhes alguma coisa para comer? responderam, não Jesus disse-lhes lançai a rede à direita da barca e achareis lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da grande quantidade de peixes então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro é o Senhor e Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor vestiu sua roupa, pois estava nu e atirou-se ao mar os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes na verdade, não estavam longe da terra mas somente cerca de cem metros logo que pisaram a terra viram brasas acesas com o peixe em cima e pão Jesus disse-lhes, trazei alguns dos peixes que apanhastes então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra estava cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes apesar de tantos peixes a rede não se rompeu e Jesus disse-lhes vim de comer e nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele pois sabiam que era o Senhor Jesus e Jesus aproximou-se tomou o pão distribuiu-os a eles e fez a mesma coisa com o peixe e esta foi a terceira vez que Jesus Jesus ressuscitado dos mortos apareceu aos discípulos irmãos e irmãs que aparição belíssima esta de Jesus é interessante que Pedro estava com alguns dos discípulos à beira do mar de Tiberídez e Pedro ali à beira do mar estava triste angustiado porque Pedro ali estava ainda vivendo a dor da sua negação e Pedro que foi chamado pelo Senhor a ser pescador de homens volta a ser pescador de peixes Pedro diz as palavras mais tristes de todo evangelho eu vou pescar é como se Pedro dissesse olha eu não quero mais saber agora de pescar homens eu não quero agora saber mais seguir Jesus eu traio ninguém eu vou voltar a vida que eu tinha eu vou ser pescador de peixes e aqueles discípulos que estavam com ele os outros apóstolos eles sentem a dor de Pedro mas eles não abandonam a Pedro naquele momento eles falam tá bom Pedro se você vai voltar a ser pescador de peixe nós também vamos contigo e que bonita essa atitude dos discípulos não deixam o primeiro dos apóstolos o primeiro dos irmãos que é Pedro ir sozinho falam mesmo que você vai nós iremos contigo e como isto falta irmãos hoje na nossa igreja porque hoje nós vemos às vezes como é triste isso nós vemos um padre ou vemos um irmão que cai ou acontece alguma coisa que fez tantas coisas boas pela igreja e de repente tem uma queda tem um erro e todo mundo abandona todo mundo larga todo mundo vê o problema o erro mas ninguém vê tudo o que aquele homem ou aquela mulher fez de bom para a comunidade ou para a paróquia todo mundo deixa de lado agora os apóstolos disseram nós iremos contigo nós não te abandonamos eles então vão com Pedro naquele momento de dor de angústia onde Pedro se sentia ali sozinho na dor da sua negação a Cristo porque ele sabia que ele tinha traído o Senhor os apóstolos vão junto com Pedro pescar e naquela noite infrutífera sem pescar nada eis que a beira do mar na riva está ali Jesus mas a dor de Pedro era tão grande que ele não conseguia enxergar Jesus e João o discípulo amado porque o amor que faz reconhecer o amor que faz ver João diz é o Senhor então quando Pedro escuta que é o Senhor Pedro que estava nu porque pescava-se a noite nu de tanto calor Pedro então se veste cai na água e vai até Jesus mas não tinha coragem de dizer uma só palavra e ali chegando Jesus também não condena Jesus não fala ah você me traiu você me negou Jesus não joga nada na cara de Pedro como nós muitas vezes fazemos quando alguém pisa no nosso calo quando alguém faz alguma coisa que nós não gostamos nós descarregamos um caminhão de coisa em cima das pessoas Jesus não disse nada Jesus ao contrário preparou uma ceia para eles preparou ali na beira da praia algo para eles comerem Jesus os acolheu e depois essa passagem continuando o evangelho que lindo Jesus vai ter o grande discurso fazendo Pedro se perdoar mostrando seu amor para Pedro e se você meu irmão deseja mergulhar mais no evangelho deseja conhecer mais a palavra fazer um retiro espiritual na tua casa de cura e libertação ou até fazer uma peregrinação comigo entre em contato comigo receber materiais para meditação entre em contato comigo no telefone DDD11 telefone 94 702 7775 94 702 7775 que eu te envarei mensagens também de Nossa Senhora e materiais para a tua meditação e que por intercessão de Nossa Senhora a reina da paz o Senhor te abençoe em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém fique em paz tchau tchau amém